A BR-101 é a artéria que move a economia catarinense. Mas a atual situação trava o trânsito de pessoas e transporte de mercadorias importantes para o desenvolvimento do nosso Estado. Por isso a Fiesc e o Grupo NT estão lançando a campanha BR-101 Santa Catarina não pode parar. Serão 12 meses de debates, palestras e ações inéditas. Uma mobilização histórica unindo a sociedade para discutir soluções urgentes. Precisamos que a nossa principal rodovia acompanhe o crescimento do Estado com a solução de pontos críticos, como em Joinville, em Itajaí, em Itapema, em Florianópolis. É preciso agir agora. Apoie, envolva-se, participe. Uma campanha da Fiesc, do Grupo NT e de todos nós.